Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bom com vocês? Bom, tô de cara lavadinha aqui, bem sequinha a pele já e hoje eu vou fazer um videozinho aqui com vocês, vou pôr até esse óculos aqui um pouquinho que eu vou ler uma coisa aqui pra vocês que hoje nós vamos fazer experimentar aquela máscara que eu comprei que é uma máscara de caviar e pó de pérola vamos ver o que que tem nela aqui, ó, ela diz que ela contém extrato de caviar negro que contém vitaminas A, D, E e C microelementos, proteínas e fosfolipídios que penetram na pele e que nutrem com profundidade extrato de algas vermelhas que repõe e hidrata aportando a pele, devolvendo a pele um aspecto saudável extrato de pérola que previne envelhecimento prematuro e reduz as rugas tô com dificuldade de ler porque as letrinhas são pequenininhas e também tá escrito em espanhol, tá gente? então por isso que eu acabei que não dá pra ler direitinho então pra modo de colocar a pele tem que tá seca, limpa você ajusta a mascarazinha na pele aguarda de 15 a 20 minutos e depois espalha o resto do produto no rosto e deixa absorver então antes também de eu falar pra vocês aí desta máscara eu vou comentar desse produto que eu comprei para as olheiras desse produto que eu comprei aqui para as olheiras que eu estou usando já desde que chegou usa duas vezes por dia eu achei assim que ele não reduziu as olheiras não mas tá dando um aspecto mais legal aqui pra pele eu acho que ele dá uma ajudadinha melhora um pouquinho ali quando você passa ele dá uma melhoradinha no roxo mas não retirou as olheiras também né gente, tô usando aqui faz quatro dias que eu tô usando o produto não dá nem pra ter um comparativo né vou aguardar, vou continuar usando ele porque achei um produto bom sim e eu acho, eu na minha opinião ainda usaria ele no rosto todo porque eu achei um produto com uma textura muito boa ele é um produto à base de serum então ele tem uma textura boa também pra passar no rosto todo mas tô passando só em volta dos olhos mesmo mas aí na medida que eu for usando vou ver se vai ter uma melhora ou não e comento com vocês mas sim o produto é bom tá então agora vamos abrir aqui a nossa máscara de caviar com pérolas vamos colocar no rosto e aguardar então aqui os minutos que ela fala que é pra guardar tá vamos abrir aqui ó o bom dessas máscaras é que elas já vêm prontas né pra uso assim ó só você abrir ela e colocar no rosto né vamos ver aqui como é que faz pra abrir tô sem óculos né então já viu já viu já viste né já tá cheia de produto ainda né aí pra abrir ela aqui ó vem com o rostinho né aí ajeita ela no rosto aguardar então 20 minutinhos e já já vem pra gente ver como é que tá a pele tá deixar um pouquinho aqui perto do olho porque aí acaba não pegando no olho né hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum então gente ó já deu 30 minutos que eu estou com a máscara ela ainda tem um pouquinho de produto aqui mas eu acho que 30 minutos já é o suficiente então vou tirar a máscara tá pra gente ver como é que ficou a pele eles falam que daí o restinho aqui é pra você poder usar aqui no resto do rosto tudo na verdade eu já tinha passado achei que ficou bem bonita a pele viu eu já tinha passado o restinho que tinha aqui na mão sabe tinha dentro do saquinho acabei passando na mão achei que a mão ficou assim bem bonita também ó que não dá muito pra ver no vídeo né mas gostei viu vi que clareou um pouco a pele esperar secar agora né porque ainda tá com produto aqui vou esperar secar pra ver como é que ficou tá eu já volto aqui pra gente fazer as considerações finais bom gente olha apesar que não dá pra ver direito assim a pele aqui na filmagem mesmo porque tá um pouco escuro também já são 5 e meia agora já começou a escurecer mais cedo mas eu gostei sim achei que deu uma boa textura na pele compraria de novo essa máscara sim e se você não encontra aí no Brasil né pelo menos você tem aqui as a composição dela pra que você possa numa farmácia de manipulação pede pra farmacêutica ou pro farmacêutico da farmácia manipular pra você esse tipo de máscara se não tiver o paquizinho pra fazer com o produto como aqui tem pode fazer na base de creme ou de gel mesmo dependendo e você aplica no rosto e deixa agir ali por uns minutos também 20, 30 minutos e depois espalha bem a máscara até secar ó ficou bem clara a pele agora eu vou finalizar então com aquele meu meu de olheira uma gotinha em cada olho não precisa muito mais do que isso porque ele espalha bem também ele rende bastante esse produto sabe aí passa só no olho aqui na olheira eu não tô olhando no espelho né a gente não enxerga direito aí faz uma massagenzinha deixa ele agir no resto do rosto não precisa passar mais nada a menos que você fosse sair se você for sair é claro sempre o filtro solar né gente qualquer máscara que você faça o ideal é que você faça pra não sair mas se você quer fazer uma máscara por exemplo você ir numa festa e com o rosto mais descansado ou você vai sair numa viagem e com o rosto mais descansado aplica só o filtro solar depois e depois a sua maquiagem por cima como eu não vou sair não vou a lugar nenhum eu vou só aplicar aqui então o meu o meu de olheira né aplicar esse meu de olheira e não vou aplicar mais nada segura aqui ó e faz a massagenzinha pra região aqui do canal da lágrima tá bom gente então o vídeo de hoje foi esse gostei achei que a pele deu uma boa um viço gostoso aqui achei que ficou bem legal deu um aspecto saudável na pele se eu tivesse feito antes de viajar achei que seria bem legal mas eu quis fazer já eu tô aqui sem fazer nada como eu disse pra vocês aí nos últimos vídeos a gente fica um pouco ansiosa então falei ah quer saber vou fazer uma máscara vou dar uma relaxada e acabei fazendo ela antes da data prevista mas como eu vou ainda eu acho que um dia antes pelo menos pra Lisboa eu acho que ainda vai dar tempo de comprar uma máscara lá e fazer também antes de viajar bom se você gostou deixa aqui no comentário se você achou que a pele deu uma mudada se você achou que ficou bom se você quer mais vídeos desses de produtos também porque chegando no Brasil vou trazer produtos do Brasil pra vocês também né apesar de chegar lá vou ficar mais voltada pra passear tudo mas eu vou trazer também produtos brasileiros pra que vocês possam conhecer linhas brasileiras que tenham lá e que a gente possa tá experimentando também e vocês conhecerem tá bom então o vídeo de hoje foi esse eu deixo um grande abraço pra vocês espero vocês aí mais vídeos antes de viajar ainda tá tchau gente até o próximo vídeo tchau